Olá, Insiders! Aqui quem fala é Clayton Luce e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Insider Cash. E hoje nós vamos falar de como liderança e motivação, quando andam juntas, são o primeiro passo para o sucesso. Também vamos falar de como a relação entre gestores e colaboradores é um ponto vital para o crescimento de uma empresa. E eu queria te trazer um questionamento logo de início, que é o seguinte, você sabe o que realmente é de fato um líder? Hoje nós vamos falar o quão importante é o papel dele para manter a equipe motivada e engajada. E para falar sobre esses e outros assuntos, nós temos aqui um especialista na área. Ele se chama Carlos Buechá, ele é diretor associado da Accenture Industry X América Latina. Carlos, muito obrigado por esse nosso convite e seja muito bem-vindo ao Insider Cash. Olá, muito obrigado Clayton, Fábio, Bah. Agradeço todo o time Insider Cash pelo convite. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, especialmente para falar de liderança e compartilhar um pouco da nossa experiência e conhecimento. A gente que agradece Carlos. E como o Carlos falou, nós temos duas pessoas maravilhosas aqui. E eu queria chamar primeiramente ele, o Menino de Oz. E aí, Fábio, tudo bem? Está muito frio por aí. Ô, Cleiton, está muito frio aqui em Oz, Cleiton. Acho que os líderes da temperatura não estão ajudando a gente aqui, não. E eu estou vendo também que a Bá deve estar com muito frio. Inclusive, ela está com uma boina. Hoje está com um estilo mais europeu. Conta para a gente aí, Bá, qual a situação de momento em São Vicente? Ai, meu bem, aqui está um frio, querido, um frio. Olha, podia estar onde? Em Paris? Não, mas não estou nem parecida do norte, estou em São Vicente mesmo. Com a sinusite no grau, atacada, daquele jeito. E é isso, gente. Hoje estamos aqui, para quem não está vendo, eu estou de boininha, estou de lenço, estou de jaqueta aqui, porque está muito, muito frio. Ontem foi considerada a madrugada mais fria do estado de São Paulo. E é isso, né, gente? Vamos que vamos. E vamos esquentar, então, este nosso bate-papo, já começando com um conceito. Carlos, queria saber de você, o que para você é um líder? O que é ser um líder? De onde veio essa paixão pelas pessoas? E, claro, pela liderança. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao InsiderCast. Obrigado, Bá, e parabéns pelo trabalho aqui de vocês, do InsiderCast. Acho que, falando de conceito, liderar é servir. É servir as pessoas, é estar sempre com esse olhar atento, com a escuta ativa, justamente para poder conseguir ajudar, impactar positivamente a vida das pessoas. É desenvolver pessoas, enfim, é gostar de pessoas. E você perguntou sobre de onde que surgiu isso, né? Eu brinco que isso eu já carrego desde a minha infância, né? Então, eu lembro que eu sempre gostei de estar com pessoas, com amigos, colegas, com a família. Sempre, quando tinha aquelas brincadeiras de escola, né? E também em clube, onde tinha algum esporte para praticar. Eu já sempre procurei ali ter alguma situação, seja como capitão do time, seja como alguém que estava ali tentando organizar e, de alguma maneira, liderar as pessoas que estavam ali comigo. Então, é algo que eu já carrego. E, claro, que eu trouxe isso também para a minha vida profissional até os dias de hoje. Poxa, legal, Boechal. Boechal, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente o quanto o líder pode influenciar na motivação e no engajamento dos colaboradores. Queria que você contasse um pouquinho dessa importância do líder sobre essa perspectiva. Isso é um tema muito polêmico, né? Tem pessoas que falam e que não acreditam que a gente possa motivar uma outra pessoa, que isso parte mais da própria pessoa. E eu já sou de uma visão que a gente consegue, sim. E aí, começa muito por aquela questão da energia que você consegue trazer para o time, para as pessoas. Aquele olhar que você tem para a vida de uma maneira leve, alegre. Quando você está fazendo algo que você ama, que você realmente tem a satisfação de estar ali trabalhando, por exemplo. E aí, sim, com certeza, isso é algo que acaba impactando nas pessoas. E, de alguma maneira, a gente consegue, sim, motivá-las ainda mais para que possam gerar melhores resultados e ser mais felizes até onde estão. Boaixá, continuando falando sobre motivação, eu queria que você falasse um pouco sobre os insights, dicas ou conselhos que você daria para um líder, para que ele possa potencializar a motivação e o engajamento dos colaboradores. Ótima pergunta, Cleiton. Acho que a primeira dica é, realmente, a gente conhecer as pessoas que trabalham conosco. Ter esse olhar para as pessoas, ter a escuta ativa. Então, essa seria uma primeira grande dica. A segunda dica que eu posso dar é você tentar transmitir energia também, de alguma maneira. Então, se de repente... Não é todo dia que você está bem, não é todo dia que também você está com o alto astral. Mas, naqueles momentos que você estiver, de alguma maneira, passando alguma mensagem, uma reunião de equipe, eu sempre tento passar uma energia que seja positiva. Claro, tem exceção? Tem. De repente, teve alguma situação, algum episódio na família, algo do tipo. E também a gente tem que ser autêntico, né? A ideia não é criar um personagem, nada disso. Uma outra dica que eu também gosto de dar é com relação a alguns livros, né? Então, eu diria que tem bastante livros aí de liderança, mas acho que antes de qualquer coisa, a gente tem que olhar um tema que é o autoconhecimento. E aí tem alguns livros, especificamente... Outro dia eu dei uma dica, né? Que foi o Milagre da Manhã. Acho que muita gente já leu esse livro, mas é um livro que eu gosto bastante e que nos provoca, né? E faz a gente refletir sobre o nosso dia a dia. E acho que, com certeza, ajuda nessa questão da motivação própria, automaticamente, a motivação também das outras pessoas. Com relação a livros de liderança, você tem oito tipos de líderes. Eu gosto muito também dos livros do Jack Welch, que foi CEO da GE. Enfim, aqui são algumas dicas aí. Boixá, agora eu queria falar sobre qualidade de vida com você. Como que um líder pode aprimorar a sua liderança sem impactar a qualidade de vida? Você falou sobre o Milagre da Manhã, então entra um pouco nisso também, nessa questão de... Tem dias que a gente não está tão bem, mas eu queria saber de você, como que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade de vida sendo um líder e ainda mantendo tudo o que um líder precisa ter no dia a dia? Ótima pergunta, Bá. Eu acredito que o conceito de liderança mudou muito. Antigamente, tinha aquela questão workaholic, né? De querer achar que você tem que trabalhar o dia inteiro e transmitir essa mensagem. O líder passava esse tipo de imagem para as outras pessoas. Eu me coloco nisso também, vou falar, 10 anos atrás eu acabava tendo esse tipo de situação. Mas o fato é que o modelo de liderança atual que eu vejo é mais humanizada e ela passa por um equilíbrio. O equilíbrio entre a vida profissional e pessoal. Então, quando a gente falou aqui, por exemplo, do Milagre da Manhã, ali já mostra como que você vai iniciar o seu dia, né? E aí, óbvio, você consegue já começar com uma rotina, com uma boa alimentação, com um esporte. Isso sempre ajuda. Tem gente que prefere fazer esporte também à noite. No meu caso varia. Tem vezes que eu pratico esporte. Eu gosto muito de futebol e tênis, né? Então, às vezes eu pratico à noite, tem vezes que é de dia. Então, acaba variando aí nesse aspecto. Mas o fato é que os pilares pessoais e profissionais, eles têm que se equilibrar. Então, o trabalho é muito importante, mas ele não é a única coisa da vida. E para você ter sucesso nele também, passa por você estar bem nas outras esferas. Seja familiar, seja saúde. E aí, saúde, eu falo saúde física, mental, espiritual, emocional. Enfim. Então, esses são alguns comentários aqui, Bá. Boaixão, vou fazer uma pergunta agora que gera um pouco de controvérsia entre muitos líderes. Afinal, compaixão e liderança andam bem juntas? É possível ter uma liderança mais humanizada? Sim, é possível. Nós somos, no final de tudo, no final do dia, somos seres humanos. Então, essa questão de ter um tipo de liderança mais fria, que você não liga ali muito para as pessoas, para o sentimento das pessoas, que vai tomar somente decisões que são racionais. Eu não acredito nisso. Eu acho que, no final do dia, toda decisão, por mais que você ache que ela é racional, por trás disso, você tem ali um peso emocional. E, sim, a gente tem que ter compaixão e tem que olhar para o ser humano. Às vezes, de repente, aquele personal não está rendendo o melhor que se espera dele naquele instante. Mas você não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa. Por trás disso, pode estar tendo alguma perda que a pessoa teve na família, alguma situação de desconforto, algo que, de repente, esteja atrapalhando ali o seu rendimento. e a gente tem que estar sempre atento a isso. Principalmente, ficar esperto com relação a mudanças de comportamento. De repente, aquelas pessoas que entregavam e faziam sempre trabalho com excelência, de repente, tem uma queda de rendimento, uma queda de produtividade. Pode reparar que alguma coisa tem por trás disso que está afetando ela no dia a dia e, consequentemente, acarreta ali no trabalho. Então, sim, eu sou totalmente favorável a essa questão. Eu sei que é polêmica, mas eu acho que andam lado a lado. Realmente, né, Carlos? Boaixá, não dá para dividir o profissional do pessoal muitas vezes. São coisas interligadas. Então, muitas vezes, coisas na vida pessoal daquela pessoa acabam interferindo no trabalho. E um líder que está consciente disso, que consegue ter uma visão um pouco mais humanizada, consegue até auxiliar aquela pessoa nesses momentos de dificuldade. Eu queria falar com você agora a respeito, mais especificamente da Accenture. Eu queria que você falasse para a gente quais são os principais desafios do seu trabalho na Accenture. Vamos lá. Tem vários desafios, né? Eu, quando entrei na Accenture, nessa área de IndustriX, eu entrei com o desafio de conseguir ajudar a Accenture a ser cada vez mais líder no mercado que envolve a transformação digital das indústrias. Então, um grande desafio foi, sim, de conseguir traçar uma estratégia, abrir portas, desenvolver negócios. Um outro desafio grande, e aí no Pilar de Pessoas, que é não só da formação de time, do crescimento desse time, mas da gestão e manutenção também das pessoas. A gente sempre tem esse olhar atento com relação a isso. E também diria que tem um grande desafio, que é fazer entregar os projetos com excelência, porque a gente quer continuar com um relacionamento ativo nos nossos clientes, nas indústrias, e que eles possam falar bem de nós para outras empresas e que a gente possa propagar esses cases no mercado. Então, para isso, os projetos têm que ser feitos com excelência. Então, eu diria que um desafio foi estratégia, vendas, negócios, outro, pessoas, e um terceiro, que é a questão de delivery, entrega e excelência dos projetos. Esses são os principais desafios atuais do meu trabalho. Claro, somado a isso, tem uma série de desafios, que é entender a Accenture, a estrutura como um todo, a organização. Você tem a questão, por exemplo, de uma agenda ativa de aquisições, como a gente acabou de fazer agora, nesse ano, da Apolox Automation, onde você tem essa questão da sinergia ali entre as companhias. Aí é um outro grande desafio, porque entra uma questão cultural também ali. Mas, enfim, são vários desafios aí, citei alguns. E, Boechat, acho que pode ser um desafio, mas também é muito prazeroso. A gente descobriu que você, nosso companheiro aqui de apresentação, você tem um projeto que é o Digital Cash, que você apresenta semanalmente com o Rodrigo Portes, no canal Growth Strategy TV, é isso? Que fala sobre carreira, negócios e networking no YouTube. Conta pra gente um pouquinho dessa tua experiência e dessa outra faceta do Boechat. É, bem comentado. Assim, eu, fora o meu trabalho que eu já executo aqui na Accenture, eu tenho outras atividades que eu busco impactar, de alguma maneira, positivamente a vida das pessoas e, de algum modo, também as indústrias. Então, o Digital Cash é uma ação sem fins lucrativos, que visa o compartilhamento do conhecimento, nos pilares ali de transformação digital em indústria 4.0. Sempre, eu e Rodrigo Portes, um amigo que eu tenho já de longa data, trabalhando juntos aí desde a época de Siemens, e aí ficamos um tempo sem nos encontrar e agora, recentemente, nos encontramos e decidimos fazer o Digital Cash, com todo o suporte ali do Paul Barramondes e o time do canal Growth Strategy. Mas, assim, eu diria que é um trabalho sem fins lucrativos, mas ele é muito prazeroso. É algo que você vê e recebe os feedbacks constantemente e acaba notando que, de alguma maneira, você está conseguindo ajudar as pessoas, tanto a conhecer aquele tema específico, quanto aquela indústria que quer buscar algum caminho, seja na parte de tecnologia, de estratégia, de processos, pessoas, modelos de negócio. Enfim, então, é algo que, semanalmente, toda quinta-feira, às 20h30, e a gente já está no final aqui da primeira temporada. Espero que venha mais a segunda e outras aí pela frente. Vamos ver. Paralelo a isso, eu tenho outras agendas, como eu comentei. A revista Setor Elétrico, eu sou responsável pelos fascículos de Indústria 4.0 e Transformação Digital. Vira e mexe, estou em algum evento, alguma palestra, seja para algum segmento específico, seja alguma coisa ligada à Indústria 4.0, Transformação Digital, Liderança, Empreendedorismo, porque eu também sou empreendedor, aí tem toda uma história por trás disso, Intra-Empreendedorismo, e até mesmo com as escolas e faculdades, sempre que eu posso, eu também compartilho lá com os alunos. Boa, Xá, a gente vai chegar aqui no momento do Insidercast, que é o momento da pergunta coringa. Eu vou te pedir, é uma pergunta surpresa, você vai selecionar o número de 1 a 10, e a gente vai fazer essa pergunta para você, agora no ar. Qual o número que você escolhe? 10, vamos um 10. 10, a gente, a pergunta é sobre livro. Qual o livro que foi capaz, que mais mudou a sua vida? E por quê? Boa pergunta, acho que eu vou até olhar para trás. É... qual o livro que mais mudou a minha vida? Que pergunta difícil, né? Porque tem vários livros aí ao longo da vida, e cada um teve a sua relevância. É... Eu gostei muito de um livro chamado Metanoia. É um livro que... ele me fez refletir, como empreendedor, e intra-empreendedor, a maneira como você pode ter um conceito de empresa única, e não ficar ali numa situação, de repente, de mar vermelho, que ela busca pelo oceano azul, como que você consegue ter uma empresa, um negócio, uma área, que ela vai ser única, esse conceito da empresa única. Então, isso me fez abrir demais a mente com relação a... tanto empreender, né, o próprio negócio que eu já tive, quanto outros empreendimentos também que eu estou tocando, e assim como também na própria Accenture, como intra-empreendedor. Então, eu diria que... batendo assim, bem de bate-pronto, acho que esse é o livro, sem dúvida nenhuma, dos últimos que eu li, é o que mais impactou. Carlos, agora chegou a parte de tirar um pouquinho do seu crachá, conhecer mais um pouquinho você, né? A gente percebeu que você é mineiro, que já teve uma vida profissional, que foi iniciada mais de 15 anos atrás, acho que pelo sotaque dá para perceber um pouquinho, sabe? E que eu queria te fazer essa pergunta pelo seguinte, né? A maioria dos nossos convidados aqui sempre tem uma história muito interessante de vida, e eu acredito muito que para você ser um grande profissional, você tem que ter sido antes uma grande pessoa com desafios, e através desses desafios vencidos, ter tido várias experiências e vários aprendizados. Então, eu acho que mais importante do que a gente saber sobre as vitórias, as vitórias são muito importantes, é claro, mas o mais importante é saber quais desafios aquela pessoa enfrentou, o que ela aprendeu durante esse caminho, e aprender com essa pessoa. Então, a minha pergunta é a seguinte, tá? Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais? O que você aprendeu com eles e o que você poderia deixar de conselho aqui para os insiders que estão te ouvindo? Essa resposta vai ter que ser longa, porque são vários desafios ao longo da vida. Bem, primeiro que eu sou mineiro, sim, pelo sotaque que já deram para perceber, nascido em Governador Valadares, mas eu não fui morar nos Estados Unidos. Fui criado em Ouro Branco, numa cidade... Na época eu tinha 30 mil habitantes, agora deve ter 40 mil habitantes, perto de Belo Horizonte. Sou casado, não tenho filhos. Nesse momento tem 37 anos. Então, esse é um pouco aqui sobre mim. Vamos lá. Alguns desafios. Primeiro, pessoais, né? Bem, eu ao longo da vida tive vários desafios. Primeiro que a família toda era de Valadares e quando criança a gente mudou para Ouro Branco e teve toda aquela situação, né? Meus pais, numa cidade que era muito quente para outra que era muito fria e com uma criança ali, eu tinha 3 anos de idade quando eu fui para lá, teve aquele primeiro desafio que era se adaptar ali numa cidade, mas era algo que eu não tinha consciência nenhuma ainda, assim, era um desafio até mais para os meus próprios pais. Quando eu estava com 15 anos, meus pais se separaram e ali teve um grande desafio para mim, para minha irmã mais ainda, minha irmã estava com 9, então ali foi realmente uma situação complicada naquele momento. Teve um outro desafio que quando eu estava com 16 anos, eu mudei para Belo Horizonte para morar em República, dois quartos, quatro pessoas, dividindo apartamento com colegas, enfim, saindo ali da zona de conforto que eu estava ali na casa dos meus pais e tinha ido morar no centro de Belo Horizonte, numa República, tirando ali a situação de conforto. Ali foi um outro grande desafio. Tive desafio, sim, de frustração, na época tinha vontade de ser jogador de futebol, cheguei até o júnior, categoria de base, aí, por uma série de motivos, entre elas, as lesões também, tornozelo. Eu acabei não conseguindo evoluir naquela profissão que eu queria para mim no primeiro momento. Tive um outro grande desafio que quando eu entrei na faculdade de engenharia, porque eu até então ficava naquela dúvida, primeiro que eu queria ser jogador de futebol, aí já, enfim. Quando eu resolvi fazer ali o curso superior, eu estava entre administração, enfim, acabei entrando em engenharia, e dou graças a Deus por isso, muito feliz por ter feito engenharia na PUC Minas, engenharia elétrica, eletrônica e telecom, mas na época eu lembro que todo mês eu pensava em largar o curso, então foram alguns anos ali que eu passei de grande desafio, até que eu comecei a trabalhar na área, comecei a fazer o primeiro estágio da Toshiba, e apaixonei, gostei demais, depois nasci, mas mesma coisa, então eu falei, opa, estou no lugar certo, gosto de trabalhar na área, só não estou gostando muito ali dos estudos, assim, não é que eu não gostava, eu gostava do dia a dia, mas quando vinha período de prova, tudo mais, aí já passava a não gostar, né, quando vinha as notas, que às vezes não eram muito boas, enfim, quando eram boas estava indo tranquilo. Eu tive outro grande desafio que quando foi momento de formatura, estava numa época de crise no Brasil, 2008, 2009, aquela dúvida, a forma, e não tem a garantia se você vai ser efetivado, então posterga a formatura, que talvez seja melhor, eu optei por não postergar, enfim, corri o risco, acabou dando certo, na época na Cimes, fui efetivado, na sequência, logo que eu fui efetivado, eu estava também, eu gosto muito de viajar, né, viajar para a praia, a família vai muito para o sul da Bahia, e eu estava lá, na época eu tinha um Uno, peguei o carro e fui lá para o sul da Bahia, quando eu estava entre Valadares, então a Flotone, aí eu tive um acidente de carro, dei PT no meu carro, no outro carro também, graças a Deus, ninguém teve nada no outro carro, senão eu estaria me culpando aqui até hoje, acabei dormindo no volante, três horas da tarde, estava, enfim, aquela vontade de chegar logo na praia, um pouco da irresponsabilidade de não parar para tomar um café, para poder ir no banheiro, abastecer o carro, essas coisas, e de repente, quando eu vi, eu desacordei, três horas da tarde, e quando eu acordei, eu já estava dentro do hospital, em Governador Valadares, então eu falo que eu nasci e renasci em Governador Valadares, então esse foi outro grande desafio ali na minha vida, teve a mudança também para São Paulo, eu trabalhava na Simens em Belo Horizonte, aí eu tive convite para ir para Simens em São Paulo, esse também foi um grande desafio, porque estava saindo do ambiente de uma regional para ir para uma Marisa ali no Brasil, onde tinha um estilo talvez diferente, conhecer pessoas com um perfil diferente, um pouco mais de competitividade também no meio do trabalho, então ali, no primeiro momento, você tem ali um pouco de um choque, né? E aí, seguindo essa linha de desafios, também teve outra, quando eu resolvi empreender junto com os meus colegas, eu estava na GE, eu tinha uma situação interessante, já estava trilhando ali a carreira, eu já era um Key Account Manager, com uma remuneração interessante, e na época eu decidi largar tudo para ganhar zero, e aí, começar um negócio com os colegas, sem a garantia de nenhuma receita mensal, mas graças a Deus tudo deu muito certo, e logo no primeiro ano já tinha lá 14 milhões de vendas, até que no quarto ano a gente já estava com um grupo com três empresas, uma startup, 150 funcionários, e decidimos vender a empresa para a Cast Group, que aí entrou um outro grande desafio, que foi como fazer essa migração ali do empreendedor para uma situação que a gente já não era mais um majoritário, e já a Cast passou a ser majoritária, então, como trabalhar como diretor executivo nesse cenário de aquisição, e agora na Accenture que é intraempreender, voltar novamente a ser executivo, depois dessa janela de quatro anos empreendendo, mais dois na aquisição, enfim, seis anos ao todo que eu não era CLT, vamos falar assim, e voltei aqui a ser um executivo, hoje estou aqui na Accenture, também com grandes desafios, e paralela a isso tem toda, voltando aqui para a vida pessoal, estou construindo também agora, começando a construção de uma pousada no sul da Bahia, como eu disse, adoro praia, adoro a Bahia, então, estou tocando esse negócio aqui também, então, acho que, eu falei que a resposta ia ser longa, foram pelo menos uns dez grandes desafios aqui ao longo da vida. A gente adora essas respostas, Boixá, porque sempre inspiram a gente aqui, na verdade, é a pergunta que a gente e os insiders mais gostam, porque tem até a ver com o tema principal aqui do teu episódio, que é a liderança humanizada, na verdade, a gente humaniza as pessoas, então, a gente adora essas respostas mais longas, a gente adora saber os desafios, mas, infelizmente, coube a mim hoje dar essa notícia, estamos chegando ao final do episódio, queria que você deixasse então um recado final para a nossa audiência, e também as suas redes sociais, para quem quiser acompanhar um pouco mais do teu trabalho. Obrigado, Bah, bem, primeiro, agradecer todo o time InsiderCast pelo convite, como eu disse, uma alegria muito grande estar aqui com vocês, eu diria que, como mensagem, acho que a gente tem que buscar ser um ser humano melhor, ser uma pessoa melhor, e como que a gente consegue também contagiar, impactar positivamente a vida das pessoas. a gente tendo esse mindset, tudo acaba acontecendo, sempre essa questão de energia, de positividade, trazendo essa agenda para o nosso dia a dia. Então, aqui fica um convite também para todos os líderes a seguir um pouco dessa linha. Em relação a contatos, eu diria que, bem, meu LinkedIn, Carlos Eduardo Boixá, quem quiser, é só conectar, a gente pode conversar por ali mesmo, lá tem os meus contatos também como e-mail, telefone, eu estou sempre muito disponível, sempre à disposição, claro, se eu não puder determinado dia, horário, a gente acaba remarcando, eu sempre coloco aqui com as pessoas, não só da Accenture, mas colegas, eu costumo chamar do papo legal, o papo legal com Boixá, pô, 30 minutinhos, então, sempre que quiser, vamos bater um papo, 30 minutinhos, fazer um papo legal aqui, eu estendo aqui também para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, que eu puder ajudar vocês de alguma maneira, seja em alguma coisa na carreira, na vida pessoal, na vida profissional, contem comigo, vou fazer de coração. Obrigada por aceitar o nosso convite mais uma vez, Boixá, obrigada por compartilhar com a gente essa tua humanidade, a tua experiência, com algumas coisas em comum com a nossa história aqui, a gente também se jogou no desconhecido para começar esse projeto que é o InsiderCast, a gente acredita muito nessa humanização e eu não posso deixar passar esse episódio sem repetir, até para o Boixá conhecer o nosso lema maior aqui do InsiderCast, de que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, isso apareceu várias vezes na tua resposta, apareceu agora no teu recado final e acho que é um pouco disso que a gente tenta deixar para a nossa audiência, principalmente para aqueles que são líderes ou aqueles que querem ser líderes, então muito obrigada Boixá por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje e obrigada a eles, os meninos do InsiderCast e a vocês Insiders também, a gente se encontra num próximo episódio, Fábio Oliveira Boixá, é com você. Obrigado, Bah, e como a gente pôde ver aqui do Boixá, eu fico relembrando meus antigos chefes, os chefes que me marcaram, eram chefes que eu ia com eles na fila do banco, assim, aquela cumplicidade, e vendo o Boixá falar, ele é um desses líderes que provavelmente, se você for perguntar para quem é da equipe dele, eles vão com o Boixá na fila do banco também, porque o Boixá mostrou uma humanização em tudo o que ele passou, o quanto ele se preocupa, o quanto ele é um líder com empatia, que se coloca no lugar também das outras pessoas, ele deu vários exemplos aqui durante o podcast, e a gente também ficou muito contente em saber um pouco dos desafios do Boixá em termos de superação, como profissional, como reinvenção, sendo que ele já trabalhou como empreendedor, voltou para o mercado corporativo como executivo, e hoje enverga uma posição de liderança numa multinacional, Accenture, num cargo estratégico. Boixá, obrigado por ter participado com a gente hoje, o episódio passou voando, e a gente agradece muito por você ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Insiders, e muito obrigado, Clayton Lúcio, Obrigado, Fábio, obrigado, Boixá, obrigado, Bah, por ter participado com a gente desse bate-papo. Eu tive dois insights aqui durante o episódio que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro é uma frase de um livro, eu não vou saber qual livro, infelizmente, faz muito tempo que eu li esse livro e eu não consegui memorizar o título, mas é o seguinte, se aventurar é preciso, se você ficar, você ficará segura, mas se você ir, você poderá ter o mundo. E eu acho que isso é muito importante, a gente se aventurar, a gente se desafiar e a gente sim pagar o preço pelas coisas que a gente acredita que podem dar certo. Eu acredito que hoje em dia a maioria das pessoas elas se aventuram sem saber muitas vezes os desafios, tem outras pessoas que não se aventuram por ter medo, mas aquelas pessoas que se aventuram sabendo conscientemente que podem sim falhar, mas ainda assim querem se aventurar, são pessoas que têm grande potencial de fazerem grandes coisas no mundo, tá? Outra coisa que o insight que o Boechat deixou pra gente logo no começo do episódio foi o seguinte, né? Se autoconhecer para ser uma pessoa melhor a cada dia e através dessa melhoria contínua também poder potencializar o melhor das outras pessoas. Eu acho que além de servir, esse é o grande papel do líder, né? Porque quando você serve em primeiro lugar, e eu acho que é sensacional quando você tem um papel de liderança, um cargo de poder e ainda assim você se põe à disposição dos seus liderados. Eu acho que esse é uma das coisas mais incríveis que você pode fazer dentro de uma empresa, né? E muitas pessoas infelizmente não fazem isso como a gente percebe. Mas quando você serve outras pessoas e você busca se a melhoria contínua e talvez essa melhoria contínua também estranhe o melhor das outras pessoas, é praticamente inevitável que a empresa que tenha esses profissionais tenha sucesso. Então muito obrigado, Boechat, por ter compartilhado esse conteúdo com a gente. Muito obrigado, Fábio, por ter participado. Muito obrigado, Ubar. E muito obrigado, Insiders, por estarem até aqui com a gente. Como sempre, nós estamos nas principais redes sociais, né? Nós estamos no Instagram, arroba Insidercast, está aqui embaixo para você que está assistindo a gente. Nós estamos no LinkedIn, arroba Insidercast. Nós estamos no YouTube por esse canal que você está assistindo. E caso você tenha alguma crítica, dúvida, sugestão de pauta, nós temos um e-mail de contato que é o contato arroba Insidercom ponto com. Eu agradeço a você que nos assistiu até aqui e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast. Tchau.